Música 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 Seja melhor? Sim Seja melhor? Bom dia! Ah, parabéns! Hum, não beia? Oh, vamos tomar um bambhalt. Oi, amor. O que você quer fazer isso? Você quer dizer que você quer mais de novo? É, é, é E, então, você quer comer tudo. Um... É muito mais amado. Eu gosto de fazer isso. Um, você quer comer? É, eu gosto de comer. Eu gosto de comer. É bom, mas você quer comer. Eu gosto de comer. É, eu gosto de comer. É? Sous-titrage Société Radio-Canada Não, não é muito bom. Não, não é muito bom. É simples. É. É a mensagem. É mesmo! É que eu tô com tuas. Eu morro, eu sou você tipo de uma de feta que eu sozinho. É muito lindo. A mangue... É isso, mas ele foi 이유 de que você tem. É isso mesmo, porque eu tentei amor... Você te faz isso... Eu sei que você me esqueceu comigo. Sim, porque eu não lembro... Eu já tinha... Eu me lembro... Eu sei que eu tenho que desculpe. Eu não tenho que estar aqui. Não tem jeito. Não tem tempo para fazer isso. O que é isso aí? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto